O cara tem a oportunidade de estudar escola particular, universidade particular e a gente mostra o exemplo da meninada que não tem nem dinheiro pra comer, mas tá estudando, tá estudando, é pra isso que serve a cachaça no final de semana e não lembra no que faz no outro dia, aí começa a chorar, desistir, olha aí João Garro, olha a cena, olha a cena, libera o alto, olha a cena de madrugada em Teresina. Uma mulher em cima do carro lá, todo mundo, esse é o Izefa, é o Izefa, é a juventude zona, é estudar rapaz, já já eu falo dessa história, já já eu falo dessa história.